Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Deixa eu ficar aqui para explicar para vocês Ok, beleza? Bom, os outros problemas estão sendo com o problema de celular Nexcomputadores Eu estou com um Xbox aqui E também... Vou ter que começar a falar um pouco mais rápido que estou com um ventilador aqui Tá bom gente, só para avisar Ela está com um ventilador então Sejam bem-vindos do jeito Não sei... Bom... Então vamos ouvir mais... Hadespeater 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 Bom... Ah, eu vou trazer para vocês agora Não é tipo... Coelhos do jogo É... Jogo... Tipo, é um jogo que eu sou acostumado a jogar Tipo, temos aqui um... Ahn... Ó... Isso aqui se chama... É um jogo de zumbi Eu gosto muito de jogo de zumbi E daí eu tenho... Ahn... Um COD 2 Tá? Se você quiser... Ahn... Jogar comigo... Ou também gravar Se você quiser... Tô aqui no meu... É tudo mesmo, tá gente? Tá bom? Pode deixar aqui, tá? Eu jogo também COD 2, tá? Bom... Eu tenho esse jogo chamado, ó... Just Dance Não sei se... Dá para vocês ver, ó... Eles tipo... É um jogo de dança Ahn... É tipo... Muito da hora... Ahn... Tem 2... Gente... Fim 2 de jogo, ó... Entendeu? Que tipo... Deixa eu ver se eu paro de gravar, ó... Não... 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 Gente, ó... Mal? Bom... Ahn... Um... É porque eu parava de jogar Porque... O meu Xbox Estava muito cedo Daí eu fui por lá e encontrei ele Bom... Eu tenho outro... Espera aí... Vou tirar esse jogo... Eu tenho outro que é o Just Dance 2017 Ahn... Ele saiu... Eu tava vendo uns vídeos Que era tipo... Em Outubro... De 2016 Tipo... Começou... A chegar... Eu tô arrumando, tá? Esse daqui é o CD Bom... Também... Temos aqui... Ahn... Esse daqui não... Desculpa por favor... É... Eu jogo... É... Termos... 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 É um jogo do Spider-Man Resultamente, tá? É um jogo do Spider-Man Bom... Eu vou tirar pra vocês aqui, ó... O tanto de jogo que eu tenho... Que eu só continuava a jogar, entendeu? Eu sei no mundo aqui, tá? Vocês... Acho que vocês vão me ver... Bom... Temos aqui... Snipers 3... Mosaora! Temos... Isso daqui não... Pelo amor de Deus... Esse jogo aqui não serve nada... Aí eu tenho aqui um... Tomb Raider... Também... Pra mim... Eu não gostei muito do jogo... Temos aqui também um... Ahn... Call of Duty... Modern Warfare 2... Esse daqui... Eu tô tipo... Jogo muito... Então tipo... Eu tô fazendo tipo... Sabe aquele... Grupinho... Assim... Certo... Eu tenho aqui também... É... Kinects Aventures... Que... Não necessariamente... É um jogo... Deixa eu passar aqui... Ahn... Ele é um jogo de Kinects... Como vocês podem ver... Ele é um monte de coisa... Eu não tô com a capa dele... Mas... Depois eu mostro pra vocês... Né... Tipo... Em outro vídeo... Entendeu? Bom... Vou deixar aqui separado... Temos aqui também... Outros incidentes... Esses incidentes aqui... É o que tinha parado de pegar... Ó... Como vocês podem ver... Ele já tava bem riscado... Não dá na minha cadeira... Então não vai... Não tá nada levantado... Temos aqui também... Um joguinho de Sonic... Que eu jogava... Né... Realmente eu jogava... Temos aqui também... É... Mortal Kombat vs... Desse Universo... Bom... É... Se vocês... Bugarem como que eu tô falando... É... Eu sou... Brasileiro mesmo... Tá... Eu sou... Descendente de... Não americano... Mas eu acho que eu sou... Descendente de Italiano... Que eu acho que meu avô... Não sei do que... Não sei do que... Temos aqui um Daora... Forza Horizon... Não jogo... Não sou acostumado a jogar... Temos aqui... Um Dance Paradis... Também não sou muito acostumado a jogar... Isso daqui eu perdi... Não deixou... Temos aqui também um... Resident Evil 6... Eu vou começar a trazer... Pra você... Gameplay... Então já fica... Esperto aí... Já vai se inscrever no canal... Eu tenho... É... Hot Wheels... That's Day... É um jogo que eu jogava... Né... Eu acho que em 2013... 2014... É... Studio 3... Ó... Deixa eu ver se dá pra vocês... Eu acho que dá... Eu troquei de câmera... E também de celular... Eu tô gravando com o meu celular... Ah... Já com os 3... Eu sou acostumado a jogar... Aqui tá o Resident Evil 6... Ó... Onde você pode ver... Eu... Já vou pegar... Isso também... Eu vou guardar aqui... Ó... Né... Vou trazer uma série... Pra vocês... Temos aqui... O... O Tomb Raider... Tá... Ah... Temos aqui... FIFI... Não... Esse daqui é o PS 2015... Também tem... PS 2018... Temos aqui... É... Kinex Sports... Ó... Muito legal... Só que eu não tenho... Temos aqui... Um... Um... FIFA 18... Também vou trazer... Gameplay... Aquilo é aqui... A carta do Black Ops 2... Eu chamo de COD... Aí vocês chamam como vocês quiserem... Eu tenho aqui... Um... COD... Não... É... 4... Ah... Não sei o que aconteceu... Ele parou de pegar um pouco... Temos aqui... O... Sniper Elite... Bom... Eu tô deixando... Um... 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 Usar baixo... Aí eu já vou começar... A fazer... Estérel... Entendeu... Tipo... Esses daqui... Eu não vou deixar... Eu vou fazer... Eu acho não... Esses dois aqui... Eu vou fazer... Eu vou trazer... Temos aqui, Fire 3 Ó, eu acho, ó Como vocês podem ver Também vou começar a trazer Achei, ó Aqui, ó, esse daqui, né Deixa eu mostrar aí, tá Esse daqui, né, ó, não sei se dá pra vocês verem, ó Olha lá, ó Ele é o Kinect Desaventures, ó Eu não vou trazer Gameplay desse jogo Porque eu, sinceramente, não gostei Temos aqui outro Spider-Man Não gostei também Temos aqui Outro Resident Evil Revaluations Esse daqui é o primeiro Não vou trazer Aqui, ó, deixa eu pegar aqui Aqui tem o Sniper Elite V2 Aqui tem o PS18 Não sei, e temos esses dois jogos Bom, eu acho que só Ah, não, peraí É que a gente Me tem na nossa caixa Onde eu vou começar a guardar É Massi 2 E... não, acho que é Massi 2 E o Massi 1 Olha lá, ó, é bem o que eu falei, ó É o Massi 2 e o Massi 1 Nunca mais tem que jogar Eu vou ver como que é Temos aqui também Esse joguinho de... Não estou acostumado a jogar Bom, eu tenho vários jogos aqui, ó Um sapinho, tá? Eu ganhei Aqui temos o que? Aqui temos aqui um Transformers Ele não pega, quer ver? Não, não é esse Tem que falar mais alto Aqui Aí, ó Temos aqui Não pega Eu não consigo me jogar Gostei porque eu tenho top game E só, quer ver? Ah, eu também tenho esse, ó Que é de natação Depois eu vou tentar trazer a maguinha Que tem pra vocês Eu tenho Snoopy Snoopy não gostei muito E só, acho Quer ver? É, eu acho que só mesmo Eu vou até começar Esses joguinhos aqui, ó Vocês podem ver Estão grandes Peraí, deixa eu ver aqui Se alguém que eu jogo ou não Ahn Não, esses aqui você pode guardar Porque esses aqui eu não sou Muito acostumado a jogar Não, então Aí, ó Pronto Esse eu vou usar Muito bom Os jogos Seu jogos São mais ou menos esses Entendeu? Mas só que esses Eu já coloquei pra jogar Tipo, por aqui Então, o que eu vou fazer Eu vou separar já os jogos Quer ver, ó Aqui tá o pod Eu vou deixar no pod Mas também, cara Eu tenho É o Just Dance 18 Aqui também Eu tenho um Minecraft Também Eu vou trazer uma game Pra vocês Eu já tô guardando Fair 3 Just Dance Esses aqui eu vou começar a trazer As séries que eu vou começar a trazer É Do FIFA Do Resident Evil 6 Do Sniper Elite E só Né? Vejamos Não é muito jogos Nem poucos É Como posso dizer? Metade e metade Entendeu? Bom, agora eu vou guardar aqui Não Não Então, tipo Necessariamente eu tenho Poucos jogos Então Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó Eu tô gravando aqui Beleza, ó Tô com o meu Deixa eu parar aqui, ó Tô com o meu Aqui o meu controle Eu tenho aqui uma Se você quiser Deixa eu focar aqui Foca Aí, ó Foca Ih, tá focando Pera aí Deixa eu ver O negócio Eu vou começar por aqui, ó Pra ver se consegue focar Aí, ó Lá Focou Focou Opa, não Não cai, não Opa, pera aí Focou Bom Eu vou Tentar dar um zoom Pra vocês Eu vou Chegar, mas Quer ver? Pera aí Deixa eu parar aqui Um pouco, ó Lá Assim, ó Pera aí Não, não cai, não Não cai, não Isso Opa, pera aí Aí, aí, aí Não, vou ter que deixar assim Isso Focou Isso Bom Tá sem volume Tá Ali é a minha impressora Tá Aqui é o meu negócio Eu não tenho ainda um PC Bom Eu tenho aqui uns negócios Se você quiser me adicionar Eu sou o Esqualopossom Beleza O nome tá bem aqui Bom Eu tenho muitos amigos Eu tenho acho que 60 e pouco Eu tô aqui, beleza Só pra ver se a câmera vai cair ou não Olha lá, ó Eu tenho 65 amigos, ó Eu acho que 15 são online, beleza Menos esse daqui É, menos É, menos pouco Bom Se vocês quiserem me adicionar aí Beleza Então Deixa eu tentar Pera aí E E aí